O Ministério da Saúde reduziu o intervalo para vacina de reforço contra a Covid-19, ou terceira dose, de seis para cinco meses após a última aplicação. O país já tem 59,75% dos brasileiros com o esquema vacinal completo, ultrapassando os Estados Unidos no percentual de imunizados. Além disso, a partir de agora, todos os adultos no Brasil poderão receber a dose adicional. No anúncio da campanha da megavacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chamou a atenção para a importância de completar o esquema com as doses necessárias, já que há uma grande quantidade de pessoas que deveriam ter recebido a segunda aplicação. E com a autorização para dar cobertura do reforço a toda a população acima dos 18 anos, a pasta também formou a redução em um mês no tempo de intervalo. A sequência é, completou cinco meses, da segunda dose receberá uma dose de reforço. A decisão de ampliar a oferta da dose adicional para toda a população adulta foi tomada com base em dois estudos contratados pela pasta da saúde, com a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade de Oxford. Queiroga garantiu que o país terá o volume de vacinas necessário para abastecer os postos de saúde e garantir o reforço. Além disso, orientou que seja usado um imunizante diferente do aplicado no esquema vacinal. É o que nós chamamos de vacinação heteróloga. E essa decisão é apoiada na ciência. Nós temos dados que embasam isso e mostram que o imunizante com a tecnologia do mRNA, que nós dispomos aqui no Sistema Nacional de Imunização, ele é o mais adequado. A preferência é pela vacina da Pfizer, porém, quem tomou a da Janssen de dose única deve tomar antes do reforço uma segunda dose do mesmo imunizante. A aplicação deve ser feita dois meses após a primeira. Estados e municípios devem receber, a partir da próxima sexta-feira, mais lotes para completar o esquema vacinal dessa população. A vacina da Janssen, o quantitativo aplicado no Brasil, foi pequeno. E, no início, a recomendação é que essa vacina fosse de dose única. Hoje nós sabemos que é necessário essa proteção adicional. Então, esses que tomaram a vacina da Janssen, eles vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante. E como nós temos quantitativos, não vai ser um esforço muito grande. Em São Paulo, começou hoje a campanha para vacinar cerca de 200 mil profissionais da educação com a dose adicional. A medida vale tanto para as redes municipal e estadual, quanto para a privada. Até o dia 22, aqueles que têm entre 40 a 59 anos devem ser atendidos nesta primeira fase. E, a partir da mesma data, outros trabalhadores do setor, acima dos 18 anos, também estão aptos para receber a aplicação do reforço. Na capital paulista, a dose adicional é aplicada em idosos acima dos 60 anos, trabalhadores da saúde, indígenas com mais de 18 anos, agentes da Guarda Civil Metropolitana, sepultadores e fiscais das subprefeituras. O imunizante da Pfizer é o escolhido para a etapa. Além disso, podem receber a vacina extra em São Paulo, pessoas com esquema vacinal completo da Coronavac há mais de 28 dias, que tenham viagem marcada para um país que não aceite o imunizante.